Música Tudo a postos para a 15ª edição da EDP Maratona do Porto. São 42 quilómetros, 3 cidades e milhares de atletas de todo o mundo. O Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto acolheu a apresentação oficial da prova. É de facto a maratona de referência dos portugueses e não só, também dos estrangeiros. É neste momento a maior maratona que se faz em Portugal, não só no número de participações como a tem na própria organização, veja-se os milhares de pessoas que temos a trabalhar, como também é a única em Portugal, onde o percurso é homologável para se conquistarem aqui mínimos para campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e jogos olímpicos. Agregada à maratona, decorrem em paralelo mais duas provas. A APO, Family Race, corridas saudáveis de 15 quilómetros e com cariz solidário e ainda à caminhada de 6 quilómetros. O percurso estende-se pelo Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. É evidente que o impacto financeiro é relevante e é importante, mas eu gosto mais de realçar aquilo que isto representa em termos, por um lado, uma estratégia cada vez mais clara da afirmação destas três cidades na sua relação da frente atlântica. Para nós é extremamente importante a agregação que isso traz às pessoas e Matosinhos tem, digamos, uma dinâmica desportiva muito grande. Para uma prova com estas dimensões, há parceiros que não podem faltar. A preocupação com o estilo de vida saudável é cada vez maior. Além dos atletas, temos também todas as pessoas que querem ir correr apenas por um passatempo, apenas porque querem praticar um desporto, apenas porque querem, no fundo, promover a vida saudável. E a marca, eu acho, que se associa cada vez mais a isso. E as maratonas são um desporto tão transversal que também nos permite ter contato com todas essas pessoas. Queremos, efetivamente, estar no running, queremos estar junto das pessoas, queremos pessoas saudáveis, queremos pessoas que se sintam seguras, que esses são também os valores da Continental. E, portanto, claramente que esta é uma aposta para o futuro. A última edição contou com mais de 6 mil pessoas. Este ano, a presença de estrangeiros é muito forte. São esperados atletas de 71 países. É, efetivamente, um evento de altíssimo nível. Basta vermos o local onde estamos, que albergou esta conferência de imprensa. Vermes a cidade em que estamos. O número de praticantes, de atletas que participam nesta prova, para, obviamente, o número de voluntários. Tudo isto são pequenos ingredientes que fazem um grande evento, um evento de excelência. Aquilo que eu acho é que as pessoas têm que treinar minimamente bem, dedicar-se, se pensarem em fazer a maratona, dedicarem-se um bocadinho mais à corrida contínua e para poder, no dia, fazer os 42 com mais tranquilidade. Mas fica a certeza de que o esforço será compensado pela paisagem única do percurso. Eu iria mais longe. Eu diria que é o percurso mais belo do mundo, já que esta vertente, digamos assim, do Oceano Atlântico, mais o Rio de Ouro, é de facto, são paisagens absolutamente notáveis. A cada curva, as pessoas que correm ficam com uma fotografia nos olhos diferente. E eu, pela experiência que tenho, porque ainda hoje continuo a correr algumas maratonas, mas em lazer, a Maratona do Porto é uma maratona já de grande excelência. Os participantes podem levantar os dorsais dia 2 e 3 de novembro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Durante a prova, o serviço Live Tracking vai estar disponível para o acompanhamento dos atletas em tempo real. Obrigado por assistir.